A noite vem trazer pra mim Um sonho bom, tão lindo assim Vou sonhar com anjos, fadas e jardins Tudo tem encanto, nada vai ter fim E uma luz que brilha vai me transmitindo algo assim Minha vida inteira vai ser como os anjos no jardim E a noite vem tão calma assim A noite vem trazer pra mim Um sonho bom, tão lindo assim Esse é o meu destino Ninguém vai mudar Quem me deu a vida Quem me faz sonhar E uma luz que brilha Vai me transmitindo algo assim Minha vida inteira Vai ser como os anjos no jardim A noite vem trazer pra mim Um sonho bom, tão lindo assim 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 E uma luz que brilha Nada vai ter fim Nada vai ter fim E uma luz que brilha Vai me transmitindo algo assim Minha vida inteira Vai ser como os anjos no jardim Noite vem Prazer pra mim Um sonho bom Tão linda assim Legenda Adriana Zanotto